Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 giram Fala, fala, fala Pela cidade A buzina do ônibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus Toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus Choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, chuchu chuchu, chuchu chuchu As mamães fazem chuchu chuchu pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram